O diabo pegou ele, ele saiu no ar, gente, tão certo como vive o Senhor, o diabo pegou ele no ar, ele saiu voando, você já viu esse negócio de levitar? Levitação nesse negócio, não tem? Porque eles falam que as pessoas andam no ar? Ele foi, o diabo pegou ele no ar e jogou a sembraia de Deus ali em frente à nossa casa, a sembraia de Deus, essa é a congregação. O diabo bateu na parede, na porta da sembraia de Deus, na parede, a porta, era com as portas no meio, né? Aí, de lado, o diabo foi, bum, bateu ele, caiu no chão. Aí vai eu, mas o papai correndo, era um morrinho, pra poder subir, a rua tava assim, a casa lá de baixo, a rua assim, a sembraia de Deus lá de cima. Aí nós atravessamos a rua correndo e ele tava lá, quase morto, mas não morreu, para a glória do Senhor. Meu papai pegou ele, jogou ele assim nas costas, levou, colocou ele lá na cama, morto. Sabe o que é a pessoa? Morto. E nós não sabíamos lidar com a situação. Como que você vai explicar? E eu mudei pra casa do meu pai, tirei todas as minhas coisas, que na casa do meu pai, ele ficava muito bem. Aí ele falava comigo assim, o Pem, ele tá me chamando. Aquele feitiço daquela mulher, né? A mulher deve que era uma corbeira do inferno. Aí ele falava comigo assim, ele tá me chamando, eu tenho que ir lá. Falei, senhor Rocha, pelo amor de Deus, não vai lá não, que ele vai te bater. Aí ele saía correndo à frente e eu correndo atrás. E eu pegava a chave, a chave da casa, irmãos, a casa toda fechada. E eu lembro que ele chegava, a porta tava aberta. Meus filhos tão certos como vivem o Senhor, viu? Eu acredito. Tão certos como vivem o nosso Deus, que eu tô falando pra vocês aqui, é verdade, que aqui é o mundo espiritual. Aí ele falava comigo assim, ô bobo, ele vai abrir a porta pra mim. Quando eu chegar lá, a porta tá aberta. E eu falava, chave, tá aqui na minha mão, como é que você vai entrar? Penha, ele vai abrir a porta pra mim. Meus filhos, quando eu chegava lá, a porta tava aberta. E assim que ele entrava dentro de casa, o diabo começava a bater nele. Teve um dia, nós mudamos e deixei o tamburete, o tamburetinho de madeira, que o meu pai tinha feito pra mim. Eu deixei esse tamburete na casa, não tinha nada na casa, só tinha um tamburete. Eu vi, quando ele entrou, eu entrei junto. O diabo passou a mão, eu não vi o diabo não, viu? Se não são as coisas acontecendo. Eu vi as coisas acontecendo. O tamburete saiu do canto, do quarto, o tamburete passou na porta e veio pro lado dele voando. Voando, o tamburete saiu de lá. E eu falei assim, roxa, o tamburete vai sentar, não sei. Ele só saiu, o tamburete bateu na parede. O bendito do tijolo cru voou do outro lado. Quebrou. E o tamburete quebrou todo no chão e o bronco não, né, meu filho? O tijolo cru. Saiu um pedaço assim na parede, que não foi o tamburete que o tamburete quebrou, foi o próprio diabo que arrancou aquele pedaço. Mas ele ia pra lá? Mas por que ele ia, se ele sabia que... O diabo chamava ele. Mas ele sabia que ele ia apanhar? Ele sabia, ele falava assim, eu vou lutar com ele, vai ter que me largar. Aí ele queria meio lutar com ele, né? Ele queria tirar ele da casa dele. Ele queria tirar da casa. Se ele na minha casa, ele não vai ficar. Eu falava assim, roxa, você não tem... Eu não sabia muita coisa, né, meus filhos? Meu filho, o que você vai fazer lá? Ele vai te bater. Ele vai me bater, mas que eu vou lá, ele não vai me vencer. Foi medo do diabo. Ele lutava com o diabo. Ele sabia que ele ia apanhar. Igual esse dia mesmo que o tamborete veio no ar. Eu gritei, ele desviou. E aí o diabo começou a bater nele. E eu, graças a Deus, eu nunca tomei nada de satanás. Para a honra e glória do Senhor. Aí saí puxando ele. Vão sair daqui, sai daqui que esse diabo vai te matar. Aí ele saiu e me acompanhou. Mas esse dia foi terrível. Esse dia foi terrível. Ele já tinha tomado o couro, né? Que eu falei com vocês. Que ele ficou, gente, o braço dele ficou na tipóia. No dia que ele tomou o couro, que eu falei com vocês, que saiu lá o fogo de toda cor. Ele ficou por morto. O braço dele ficou assim. A gente via a marca onde o diabo segurou no braço dele. E ficou aquele vergão, irmãos. Dessa altura. E ele todo machucado, porque o diabo beliscava nele. Olha pra você ver, cara. Eu falei assim, Rocha, não estou vendo nada. Mas ele está me beliscando. Olha pra você ver. Quando eu levantava a camisa, o sangue estava correndo. Ele quase morreu. Ele ficou esse dia com o braço na tipóia mais de dois meses. E aí, olha pra você ver. E aí, olha pra você ver.